E hoje vamos realizar o YouCatch com o nosso querido Padre Wellington Santos. Padre Wellington, bom dia, sua bênção, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Moninha, Deus abençoe, Deus abençoe cada uma, cada uma que nos acompanha nesse dia. É uma alegria, né, a gente mais uma vez poder falar sobre a doutrina da nossa igreja, Moninha. Então agradeço de coração acolhida. Oh, nós que agradecemos sempre, viu, Padre? Também com os senhores tão ocupados, mas vem aqui falar conosco, é maravilhoso. Padre, o assunto de hoje é profundo, viu? O que que quer dizer crer em Deus? Aí pergunto pro senhor, né, como que a gente sabe o que pertence à verdadeira fé? Essa pergunta, Moninha, ela é muito relevante pra este tempo, pra gente tentar entender o que que de fato é a verdadeira fé que a igreja professa. A fé que depois cada um de nós, na nossa vida de espiritualidade, busca de Deus, nós vamos professando as nossas ações, o nosso testemunho. Então, como sabemos? São duas as fontes pra nós entendermos o que pertence à verdadeira fé que nós professamos. É a Sagrada Escritura, né, que é muito claro pra nós, né, a Bíblia, nós somos no mês de setembro, mês da Bíblia, então a relevância dela na nossa vida de fé, e a Sagrada Tradição, que é aquilo que vai sendo escrito, é como dizendo assim, olha, o evangelho que vai sendo escrito na história da igreja, no testemunho e na voz de homens e mulheres ao longo aí da nossa história. Então, é bonito a gente saber que existem esses dois modos, meios, né, que nós temos pra descobrir qual que é a verdadeira fé. Tem alguma dúvida? A Sagrada Escritura ajuda. Tem aí alguma dúvida? A Sagrada Tradição, que muitas vezes ela é expressada, né, no seu grande evento, que são os concílios que a igreja realiza pra orientar o rumo da igreja. Aí, Moni, essa pergunta eu achei interessante, porque às vezes a gente tá tão confuso, né, e como é que eu devo expressar a minha fé? É como o concílio de Trento, lá atrás, lembrando que a gente tem o concílio Vaticano II, que dá uma vida, né, uma vivacidade pra igreja, é a força do Espírito, né, que tá impulsionando a igreja neste tempo. Então, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, é aquilo que nos ajuda a entender a verdadeira fé. Lembrando que a Sagrada Tradição não parou lá atrás, não. Ela tá sendo construída aqui hoje, no nosso tempo presente, naquilo que o magistério da igreja, com o Santo Padre do Papa, todas as pessoas envolvidas têm nos orientado. Padre, o autor de Hebreus vai falar que a fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera, de fatos que se esperam, né? Muito bonito, muito lindo, mas traduzindo isso no nosso dia a dia, o que é fé? Pois é, a fé, muitas vezes, ela é entendida, Monir, como o sinônimo, assim, de não saber. Aí é completamente errôneo a gente entender que a fé é falar sobre algo que a gente não sabe. Não é essa a realidade. Aí, eu vou tomar o YouCat, porque o YouCat traz sete rápidas definições do que é a fé, que a gente precisa entender isso porque a gente vive da fé, nós professamos a nossa fé, nós buscamos a Deus pela fé, nós alcançamos a Deus. Aí, o Catecismo YouCat, que a gente tem em mãos ao nome desse bloco do programa, vai dizer, olha, a fé é uma dádiva de Deus. Deus nos dá, é dom de Deus, é uma dádiva dele para a nossa vida. É uma força sobrenatural, de fato, porque vai nos ligar nessa realidade e nos permitir alcançar a salvação que a gente busca. A fé requer a vontade livre e a lucidez. Olha só, não é desta aí verdade ou do não saber as coisas. Requer liberdade e lucidez para a gente compreender, de fato, o que é a fé. A fé é absolutamente segura porque Jesus a garante, vai dizer o YouCat. A fé, ela é incompleta quando ela não é operante, ou seja, quando ela não é transformada em obras, como a gente viu na liturgia, desde o domingo que passou. A fé cresce à medida que nós estudamos a palavra de Deus, que nós buscamos viver uma experiência cada vez mais intensa com Deus. Isso é provado. Quanto mais próximo de Deus a gente busca ficar, maior é a nossa fé. E, por fim, ele vai dizer, a fé, ela já nos permite ter o antegoso do reino do céu. Então, é um dom dado por Deus que nos permite já experimentar o reino dos céus neste tempo presente. É lindo demais, né, padre? Eu só ia falando, eu ia pensar, já mergulhando nisso, experimentar o gozo do céu neste tempo presente, em tempos tão difíceis que a gente vive. Isso é um presente que Deus nos dá, né, padre? Com certeza, a gente tem vivido tantas crises, de tanto desalento. Então, a fé nos ajuda a viver o reino do céu já, no tempo presente, na nossa vida presente. Padre, o que significa a frase, Deus é a verdade? Então, Jesus vai dizer, né, eu sou a verdade, o caminho é a vida. Então, é profundo quando a gente escuta isso, né, Pilates também vai interpelar Jesus, o que é a verdade. Então, a verdade é uma busca do ser humano. É aquilo que vai fundamentando e nos dando certeza das nossas ações, das nossas escolhas. Então, quando nós dizemos, Deus é a verdade, nós estamos aqui proclamando Deus como presença real na nossa vida, em Jesus Cristo revelado a nós todos, como verdade de fé, como algo que nos permite acesso a Deus, que nos permite entender que Deus é presente na nossa história. Se Deus não fosse verdade, ele não seria algo sequer do objeto da nossa razão, tampouco da nossa fé. Então, porque Deus é a verdade, e aí a gente até tem, né, verdade com V maiúsculo, Jesus é a verdade, é a plenitude, Jesus é o que completa, é o sentido da nossa vida. Então, quando a gente diz isso, Deus é a verdade, a gente está dizendo e proclamando que Deus é presença na nossa vida. E, Padre, como eu estava falando, nesse tempo difícil que as pessoas vivem, as pessoas muitas vezes devem aproximar do Senhor descrentes. e aí eu imagino, elas perguntam pro Senhor, Padre, por que eu devo crer em Deus? Interessante isso, né, a gente pensar, por que eu devo crer em Deus? E aí a gente vai perceber, né, lá no profundo mesmo, quando a gente busca esse encontro com Deus, que, na verdade, o dever é uma necessidade. Por que eu necessito crer em Deus? Eu preciso de ter um sentido da vida, eu preciso ter um norte pra caminhar. E aí, com as experiências bonitas que eu testemunho, certamente você também já testemunhou nos vários lugares por onde passa, de pessoas que chegam depois pra nos dizer que estavam na missa ou na pregação, e em determinado momento parece que foi aquele estalo. Fala assim, olha, uma pessoa chegou recentemente pra mim e disse, olha, eu estava rezando tanto pra Deus durante a missa pra que acontecesse uma graça que ela precisava alcançar, e, ao final, uma coisa simples, num aviso que foi dado na missa. Ela se sentiu ali contemplada por Deus, né, falando, olha, era ali o lugar que ela tinha que estar, porque ela nem iria na missa naquele dia, pra poder escutar uma ponta de luz, assim, no fim do túnel ali pra vida dela. Então, uma experiência fantástica que a gente vê. O crer em Deus é isso, é o que vai alimentando a vida, que vai nos enchendo de esperança, pra gente poder passar pelas turbulências da vida de pé, como Maria, como a gente viu proclamado ontem no Evangelho de Nossa Senhora das Dois. Verdade. É muito lindo porque Deus, ele usa todo mundo, né, padre? Ele usa, ele fala, basta a gente abrir o nosso coração, estar atento àquilo que ele quer falar. E aí, padre, em que medida a verdade da fé compromete? Então, isso compromete, e essa medida é justamente o nosso testemunho. A carta de São Tiago, né, do domingo passado, ela foi fantástica poder dizer, olha, de que adianta uma fé que não tem obras, que não é traduzida em obras? Então, o cristão tem que compreender, cada um de nós, que a nossa fé, ela tem que ser operativa. A gente vai poder dizer que amamos a Deus, que cremos em Deus, e vamos traduzir isso nas nossas ações, na caridade, na empatia, no cuidado com o outro. É assim que a gente vê essa verdade da fé comprometida. A fé não é algo que nos torna angélicos, simplesmente. É uma realidade que nos faz tocar o chão da realidade e ao encontro do nosso irmão. A fé que não é traduzida em obras, ela de nada vale, como vai dizer de São Tiago. Então, é preciso traduzir a nossa fé em obras. É o testemunho. Essa é a medida que faz a nossa fé comprometida. E aí, padre, eu fico vendo igual essa pessoa que foi abordada, vamos dizer assim, nos avisos paroquiais, sentindo Deus falando diretamente para ela. Qual é a forma que a gente pode responder a Deus quando a gente se sente abordado por Ele? É interessante a gente falar abordar, e é assim mesmo, a gente é abordado por Deus a todo instante. Olha, a resposta, ela deve ser sempre como a de Maria, no sim, generoso a Deus. Então, é cada um parar e olhar assim, Deus nos aborda em quê? Por exemplo, Deus, em determinado momento da minha vida, me abordou para o sacerdócio. E eu precisei dar uma resposta, como abordou tantos outros que nos acompanham agora ao matrimônio, e assim a tantos outros serviços. Então, quando a gente sentia esse chamado de Deus, o Deus que nos aborda, uma resposta. é a gente buscar lá no mais íntimo de nós, pela oração, com espiritualidade, e poder dizer o nosso fiat, o nosso sim, o sim a Deus, o sim generoso a Deus. É, padre. Deus vai abordando, vai apertando a gente, fechando o cerco, que às vezes a gente fica sem saber como que faz. E como que se crê, padre? Essa pergunta, ela é muito profunda, ela é muito ampla. E o senhor responde do jeito que o senhor quiser. como se crê? Ela, em verdade, é ampla. Olha, há muitas formas da gente poder buscar, manifestar a nossa crença em Deus. É pensar assim, olha, cada um vai buscando aí uma forma de intimidade com Deus. e essa relação é que manifesta o meu jeito de crer. É ali que a gente vai ver a experiência bonita que acontece. Porque mesmo que eu busque pessoalmente, crer em Deus, estar próximo de Deus, eu sou automaticamente levado a viver a comunhão. Porque ao me aproximar de Deus, eu sou chamado a viver com meus irmãos. aí nós vamos buscar essa forma que integra, que abre perspectivas, que me mostra que eu não estou sozinho no mundo. Então, como se crê? Primeiro, buscando relacionar-se com Deus. Deus pede de nós uma proximidade. Deus nos ama e nos ama com muito amor. e pede da gente uma resposta, de amor a Ele, de encontro a Ele. Então, como se crê, de fato, uma pergunta bem ampla, mas para nos ajudar assim, olha, ampla porque cada um vai conseguir manifestar o seu jeito de crer. Mas depois tudo conflui para a unidade. Não tem como a gente escapar disso. Nós somos uma só família, nós somos povo de Deus. Em Cristo, nós somos um, como partes do corpo ligado ali a Cristo, que é a cabeça deste corpo, que forma a nossa igreja. Então, a comunhão é importante nesse caminho para poder levar a experiência pessoal que a gente tem de crer em Deus para viver, então, essa unidade, a fraternidade. Padre, o senhor falou de intimidade, da gente responder ao Senhor. E aí eu pergunto assim, a gente vai crescendo na fé, na nossa crença, na medida que a nossa intimidade com o Senhor cresce. E como ficar atento? Porque quando as pessoas começam a se afastar também, acontece vagarosamente, vai se afastando, vai esfriando, vai amornando, né? E quando a pessoa percebe, ela já se afastou. Como que a pessoa precisa ficar atento para não permitir esse afastamento, estar sempre perto, né? Porque é a brasa que tira do calor ali, ela vai se esfriando. Mas quando coloca de volta, ela volta a acender, né? A reacender. Como que a pessoa tem que ficar atenta a isso? Primeiro, Mania, eu creio que é assim, olha, é a gente ajustar as nossas expectativas, porque a gente, na relação com Deus, nós costumamos ter a expectativa e buscar sinais extraordinários da presença de Deus em nossas vidas. E deixamos de olhar para as pequenas coisas, para as minúcias que vão acontecendo aí no nosso dia a dia. Às vezes, nós ficamos ofuscados também pelas muitas experiências negativas que a gente tem. E assim, é na vida de todo mundo. E aí nós vamos colocando aí vários tampões nos nossos olhos e a gente deixa de enxergar a presença de Deus. Uma espiritualidade fecunda que cresce sempre mais é daquela que consegue identificar ali essa presença de Deus nas pequenas coisas. Num sorriso de alguém que eu passei na rua e que me ofertou gratuitamente na própria criação, na natureza, na exuberância da natureza que a gente tem descuidado tanto neste tempo. Então, é olhar Deus presente nas pequenas coisas. É engraçado quando Deus às vezes nos dá uma lição, a gente às vezes está lá descrente, sem muita emoção, sem conseguir aprofundar na espiritualidade. Aí chega alguém com uma simplicidade tão grande e nos fala cada coisa que nos tira. É como se desse um tapa ali na gente e nos tira dessa realidade como eu disse para mostrar olha, Deus está contigo. Deus nunca desamparou. Então, é essa a percepção que a gente tem que buscar. tirar as expectativas do extraordinário para poder ver Cristo no dia a dia. Deus não aparece, não se manifesta somente nesses pequenos momentos extraordinários, mas Deus é presente no nosso cotidiano. Todo dia, no ato de respirar, a gente tem que reconhecer a presença de Deus. Ah, que lindo, que lindo. Amém, padre. Suas considerações finais e sua bênção. Agradeço mais uma vez, Moninha, a oportunidade de estar juntos. Saber que a gente chega na casa de tantas pessoas e que esta bênção agora possa fecundar a estes lares, as nossas igrejas domésticas, para que seja ali um reducto de encontro com Deus, um lugar de verdade de encontrar com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os, Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Moninha. Amém, padre. Agora chegou para mim seu Instagram aqui. Lembrando, gente, padre Wellington, tem Instagram. Arroba, uelen.san. uelen, w-e-l-l-i-n.san. Padre Wellington, muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser.